Salve salve galera, começando mais um vídeozinho, esse é o canal do Jô, estamos aqui na Praia Vermelha em frente ao Pão de Açúcar e o que acontece, vou mostrar aqui para vocês duas coisinhas, a primeira é um peãozinho de 16 dentes que a gente vai adaptar, vou deixar aqui, não sei se dá para filmar direitinho e também uma vela de irídio, caralho, isso aí Jô, derruba mesmo, vela de irídio, específica aqui para o CPR8, específica para a Titan 150, mas serve perfeitamente na 160, beleza? e depois eu vou dizer para vocês aí qual é esse peãozinho aí que a gente vai botar de qual moto que é, aqui ó, 16 dentes, beleza? Original Honda, olha lá, tranquilo só mostrar aqui para vocês rapidamente mais uma das adaptações que a gente faz, mas é só para o nosso uso mesmo, lembrando que eu não recomendo essas adaptações porque compromete completamente a garantia da moto, entendeu? Então se você está certo que você vai passar a não ter mais garantia da moto porque no meu caso eu vou ficar com essa moto aqui por bastante tempo, eu gosto de Titan então galera, essa é rapidamente uma breve introdução do que mais adaptações a gente vai fazer, né? também pusemos aí o termotape aqui no escapamento da moto, pusemos até aqui, mais ou menos e é isso aí, vamos lá para a nossa concessionária onde a gente já tem um conceito e vamos tentar ver se os caras fazem esse serviço para mim beleza galera? Então, queria agradecer a todos vocês por estar prestigiando o nosso canal eu digo nosso porque não é só meu, né? É meu de vocês, vocês falam, pedem, criticam e a gente tenta adaptar da melhor maneira, né? tanto a minha como a de vocês, porque o mundo não... já sabe né cara, não vivemos sozinho, vivemos com amigos e sem amigos falando nisso, mandar um salve para todo, toda a galera que está se inscrevendo lá, aos inscritos, não inscritos queria mandar um abraço lá para o Vingador Carioca aquele lá é brother, hein? quero te conhecer, meu camarada, quero rodar junto com você de 500 vamos devagar aqui, que pista molhada, pista molhada estamos aqui, ó, ah não, agora eu vou ter que passar de novo, ó lá ah, moleque, hein? é bom demais, fala a verdade, é bom demais aí, digão, para você, meu camarada vou acabar batendo aqui, ó falou, irmão rodezinho de férias no Rio de Janeiro ó o figurão caralho, velho, só dá louco, hein? eita vamos na manhã do gato, vamos à concessionária trocar ideia lá com os brothers coisa simples que a gente poderia estar fazendo, né? mas a gente leva lá na mão dos profissionais aprende mais um pouquinho troca uma ideia aí rola um café também, né? aquele café lá da porra, é da hora, velho mas as se você sabe, quer dizer, o dê pis ó esse linho aqui né? só stopped você o o o e o e com